Eu volto a falar aqui com o Fantônio Peço, pois a Polícia Militar de Meio Ambiente não encontrou indícios de contaminação no Rio Todos os Santos, capaz de provocar morte de peixes, né? É, Fantônio, vamos saber então qual é o posicionamento das autoridades a respeito do caso, meu amigo, me conta. Bom, Nicolás, vamos começar pela Copasa, porque as pessoas, para quem pensou que fosse a Copasa, a Copasa informou que não realiza adição de produtos químicos na barragem de acumulação do Rio Todos os Santos, cuja água bruta segue o fluxo natural do rio, que corta o centro de teoflotone. Em relação à mortandade de peixes, a empresa informa que a causa pode ter sido um processo natural devido às baixas temperaturas ocorridas nos últimos dias, que pode ter causado um fenômeno denominado inversão térmica da água bruta na barragem. A companhia ressalta ainda que equipes técnicas estão realizando coletas de água em pontos específicos do Rio Todos os Santos para uma análise com o objetivo de identificar possíveis causas do evento ocorrido e, dessa forma, a Copasa reafirma o seu compromisso de cuidar da água, seja potável, desgotamento em toda a população, para toda a população de teoflotone, trazendo melhoria. E, Nicoméides, além dessa nota da Copasa, ontem à tarde eu conversei com o subtenente Samuel, que fez o levantamento sobre o ocorrido no Rio Todos os Santos. E ele nos passou uma conclusão dessa inspeção que foi feita sobre se havia ou não contaminantes na água. O que possivelmente tem ocorrido, como a própria nota da Copasa fala, que nós estamos vivendo um tempo de estiagem, poucas chuvas, nós estamos com alguns meses que não chova. Possivelmente tem ocorrido essa baixa quantidade do volume de água, essa estiagem que está passando, a mudança de temperatura térmica, essa inversão térmica, que possivelmente possa ter ocorrido um choque térmico nesses peixes. Outra coisa que a gente tem de observar, o assoreamento do rio. Então, são causas que possivelmente tenham relação com a mortandade desses peixes. Bom, Nicoméides, apesar dessa avaliação inicial da Polícia Militar de Meio Ambiente, as investigações continuam, o material que foi coletado vai ser encaminhado para o laboratório para se fazer uma análise técnica e determinar outros aspectos. Então, essa investigação ainda vai demorar um pouco. Isso aí precisa de, no mínimo, 30, 60 dias. Mas nós vamos ficar à disposição. Por quê? Há quatro anos aconteceu uma situação semelhante. Só que, na época, inclusive, nós registramos isso aqui, a companhia de água, ela teve realmente um acidente com o produto químico. Ela mesma tomou as providências para a retirada desse produto. É uma situação diferente da agora. Então, nós estamos acompanhando o resultado dessa análise, que deve demorar um pouco. E assim que sair este resultado, Nicoméides, nós vamos trazer aqui para saber o que provocou a mortandade, a morte desses peixes. E fica também, Nicoméides, nós vamos saber o seguinte. Como será a recomposição dessa situação, desses peixes? Vamos providenciar levinos, vamos providenciar, repovoar o rio em algum ponto. Como é que vai ser feita a recuperação? Porque é um prejuízo, Nicoméides, muito grande para a natureza. É, e agora é aguardar o trabalho de prova, contraprova, para apontar elementos. Ou descartar qualquer possibilidade também, né? Agora, Fantônia, os peixes já estão mortos. Aí não tem mais o que fazer, né? Agora, é cuidar do rio que ainda está vivo, mas está minguando, hein, Fantônia? Esse rio está assoreado, esse rio está bagunçado. Pelas imagens aí, a quantidade de lixo que está jogado nesse rio. Quer dizer, vão desassorear o rio, né, gente? É, dá um tratamento aí na margem do rio também, né? Ah, tem muita coisa que pode ser feita aí. Procura lá o Ministério da Pesca, o Ministério, qualquer que seja ele aí. Tem verba? Vai lá, vamos montar um projeto, vamos fazer aqui, desassorear esse rio, fazer um deck. Porque, afinal, olhar para a água descansa a gente, né? E sobre os peixes, melhorar também a população de peixes aí, né? Colocar outros cardumes que são compatíveis com o clima da cidade, com a temperatura do rio e por aí vai. Viva o rio de todos os santos, Fantônia. Viva Teóflotone. Viva a nossa natureza, Fantônia. Fantônia, venda isso aqui sem nenhum trocadilho. Fantônia está só lembrando aqui daquela música do peixe. O peixe tem uma relação de proximidade com a gente desde a infância, não é? Quer ver uma criança ficar feliz? Vai lá, compra um peixinho lá, naquele saquinho com água lá, entrega a criança. Você vê a alegria que o menino fica com o peixe. E a gente chama as pessoas de peixe, sabia? Inclusive, Fantônia, você é meu peixe. É ou não é? É. É, ué. Meu peixe, meu chegado. Isso aí, garoto. Depois você volta aqui. E aí Obrigado.